Livro de poesia na gaveta, não adianta nada Lugar de poesia na calçada, lugar de quadra na exposição Lugar de música no rádio, a doce ver o palco E na televisão, deixa amar Lugar de sangue nele, um asfalto Lugar de sangue nele, um asfalto Aonde eu quero é a água de outro salto Lugar de sangue nele, um asfalto Aonde eu pego a raia, cita de façona Lugar de sangue nele, um asfalto Livro de poesia na gaveta, não adianta nada Lugar de poesia na calçada, lugar de quadra na exposição Lugar de música no rádio, a doce ver o palco E na televisão, deixa amar Lugar de sangue nele, um asfalto Lugar de sangue nele, um asfalto Aonde eu quero é a água de um salto Lugar de sangue nele, um asfalto Aonde eu quero é a água de um salto Lugar de sangue nele, um asfalto Lugar de sangue nele, um asfalto Aonde eu quero é a água de um salto Lugar de sangue nele, um asfalto 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 Amém.